As vezes fico pensando É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Faixão enquanto tem fogo Queima doce feito mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinzas Apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Para não vai me pou будто Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto